Bom, então vamos ver como que você deve fazer para montar esse pequeno dominó. Basicamente, você vai ter que primeiro recortar para fazer com que você fique apenas com as peças, tendo dois lados, cada pecinha será composta por dois textos quadradinhos. E a tarefa consiste em você ligar a pergunta com a resposta. Por exemplo, 3 elevado a 4ª é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 81. Então esse 3 da 4ª tem que ser colocado com esse 81. Vamos recortar. Pronto, agora o dominó está com as peças todas recortadas. Então, como que você vai fazer? Observe bem. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo não dá 8. Então você tem que colocar esse aqui junto com esse. Aí apareceu aqui raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é um número que elevado ao cubo dá 8. Quem elevado ao cubo dá 8, é o 2. Então vamos pegar aqui, vamos colocar aqui o 2 elevado ao cubo dá 8. Então a raiz cúbica de 8 dá 2. Aí apareceu aqui raiz cúbica de 64. É um número que elevado ao cubo dá 64. Aí você tem que descobrir que número que é esse. É o 4. Então quando você colocar aqui o 4, ficará desse jeito. Se você quiser, pode colocar assim também. Aí apareceu aqui 3 elevado à quarta. Olha, 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 4 vezes. Então dá 81. Aí eu tenho que pegar essa pecinha aqui. Qual é a pecinha que tem 81? Tá aqui a pecinha da 81. Então 13 elevado à quarta dá 81. Eu vou chegar essa estrutura toda pra cá, pra poder aparecer na imagem. E aqui agora apareceu a raiz quinta de 243. É um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 243. Então você deve se perguntar assim. Quem é que eu multiplico por ele mesmo 5 vezes que dá 243? Então pensa no 3. 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta é 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 dá 27. Vezes 3 dá 81. E adivinha só quanto é que dá 81 vezes 3. 81 vezes 3 dá exatamente 243. Então o número que elevado à quinta potência dá 243. É o 3. Então aqui eu vou colocar aqui o 3. Aqui ficou 5 elevado ao cubo agora pra colocar nessa ponta aqui. 5 elevado ao cubo é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Então aqui se tem a pecinha do 125 nós podemos colocar ela aqui. Ou podemos colocar aqui. Vai ficar um pouco de cabeça pra baixo. E aqui sobrou pra responder ó. 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta dá 243. E na outra ponta aqui sobrou o 4 ao cubo que dá o 64. Então você pode montar tudo isso aqui. Você pode escrever dessa forma. Você pode colocar dessa forma. Aqui. E aqui. E pronto. Tá montado. E aí E aí E aí E aí